O que é que atrai Deus? O que é que chama a atenção de Deus? A adoração. Adorar é prestar culto. O louvor é uma manifestação da adoração. Adorar é reconhecer como Deus. Em Mateus capítulo 8, um leproso vem e adora ao Senhor. Ele não pede, ele primeiro adora. E aí ele vai dizer uma coisa pra Jesus. Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Sabe o que eu aprendo com a resposta de Jesus? Jesus está dizendo pra esse leproso. Leproso, a vontade de um adorador é a minha vontade. Eu quero, você é um adorador. E eu manifesto o meu poder pra aqueles que me adoram. Olha, a adoração que abala as estruturas. Paulo e Silas, amarrado no tronco. Cárcere inferior. A meia noite, eles louvavam e oravam. Eles adoravam. E veio um terremoto sobre aquela prisão. Você não tem ideia. Você não tem ideia do poder da adoração. Pode abalar uma estrutura. Pode romper algo pra você. Pode trazer uma vitória que ninguém pode conquistar. O poder da adoração. Olha a adoração que fortalece. Abraão, em Romanos 4, versículo 20 e 21. E Abraão foi fortalecido na fé. Tanto glória a Deus. Estando certíssimo que aquele que tinha prometido era poderoso para fazer cumprir. A adoração fortalece. A coisa da fé é glória a Deus. Não sei o que vou fazer. Glória a Deus. Não tem saída pra mim. Glória a Deus. Não tem resposta. Glória a Deus. Já perdi. Glória a Deus. Não tem solução. Glória a Deus. Você vai ser fortalecido no meio da tempestade. No meio da tribulação. No meio do dia mau. Até chegar à vitória. No meio do dia. Legenda Adriana Zanotto